Eu sei não tô valendo nada, mas se tivesse em meu lugar Ia ver como que é barra, viver a vida na farra Curtindo e bebendo gelar, tem que ter muita gara Ainda novinha pra boca, do jeito que a gente gosta Quando ela desce e rebola, eu fico amarradão Ela me chama, eu vou, não pensei em nada não Depois o povo fala que eu sou safadão Joga a mão aê, joga a mão aê É com a sanfone e o batidão que ela gosta de descer Joga a mão aê, vai levante a mão NDJ malandro e Wesley safadão Joga a mão aê, joga a mão aê É com a sanfone e o batidão que ela gosta de descer Joga a mão aê, vai levante a mão NDJ malandro e Wesley safadão A CIDADE NO BRASIL